Boa tarde, aqui bem no iniciozinho da ponte estalhada Eu estou fazendo minha caminhada do Migueira, já caminhei 5 quilômetros Estou morto, mas lembrei de fazer esse vídeo aqui para vocês mostrando todo o percurso da ponte Olha lá como é lindo Olha aí, que beleza o mirante Hoje tem eventos aqui na Avenida Raul Lopes A terceira prévia carnavalesca do Te Vejo na Ponte Um movimento cultural que costuma sempre acontecer aqui na ponte estalhada Sempre eles estão produzindo shows de rock De acordo com a data a comemorar Eles projetam e executam os eventos Olha Que linda aqui Teresina, hoje embora nubrado Está abafado Calo abafado O risco aqui é assalto, mas se a gente tiver medo Medo Não faz nada Eu já fiz uns vídeos lá no mirante Acredito que vocês tenham visto Eu tenho mais medo de altura Que de assalto, juro O maior sacrifício foi fazer esse vídeo lá no mirante Lá é o rio Putim Lá adiante o aglomerado de prédios Aqui após a ponte é a zona nobre A zona cara da capital Eu pretendo até ficar um pouco aguardar Essa festa Mas segundo me disseram É concurso de marchinhas de carnaval Então fica ruim A gente faz um vídeo E ao postar o Youtube Cobra direitos Direitos Das músicas Tem toda uma Uma política Todas um Umas normas De direitos autorais Que são cobrados Quando se faz vídeos Onde Com músicas Cenas Então não sei se vale a pena Mas eu vou fechar aqui o vídeo Desejando a vocês uma Feliz semana Vem uma pessoa ali tão suspeita Mas Deus é mais Beijos Feliz semana gente Fiquei com Deus E aí E aí Vamos lá.